O dia aí iniciou 7h56 nessa edição Olá galera do YouTube O canal Dutrinho Estamos aqui em frente ao rio Mondego São 7h20 da manhã E olha aí ainda está tudo escuro Aquele clarão ali deve ser o sol chegando Mas ainda não nasceu Estou em frente aqui ao grande rio Mondego Em frente a ponte E ainda temos lua aqui 7h20 da manhã E está assim ainda o tempo E vamos acompanhar Já já eu venho com mais vídeo aqui Vendo que hora chegou o sol Então quando vocês veem uma placa assim Parque Não é um parque de diversão Um parque de lazer Geralmente se refere a estacionamento Está aí o P Isso significa que é estacionamento Então galera O dia aí iniciou 7h56 na cidade de sol Estamos aqui na praça 8 de maio Praça linda De Coimbra Na baixa de Coimbra Ficou localizada Espetacular O dia começou maravilhoso Aqui nós temos a igreja de Santa Cruz Se localiza na mesma praça 8 de maio Show Então vamos um pouco da história Praça 8 de maio Antigo Largo de Sansão Este largo foi dado o nome Praça 8 de maio 1874 Para celebrar a entrada Editorial do Exército Liberal Em Coimbra Comandado pelo Duque da Terceira No ano de 1834 Homenagem pela liberdade De um grupo de cidadãos Com apoio de Câmara Municipal de Coimbra Na baixa tem aqui O lugar Mandacaru É um local que tem coisas brasileiras Tem ó Paçoquita Que eu não vi em canto nenhum Aqui em Portugal Paçoquita Vitamilho Flocão Muitas coisas Bombo garoto Panela de fazer cuscuz Talvez é isso Muita coisa do Brasil Brasil Terra do Adorar A Doradae Entre outras Milas do Brasil O Pátria Amada Aí está Aqui a bandeira de Portugal Vou comprar muitas coisas aqui Mais spread do Brasil O acionamento aqui No parque horizontal Primeiro é 30 cêntimos Primeira fração Acredito que é uma hora Uma hora 30 cêntimos Depois a cada 15 minutos É 25 cêntimos Galera Já é o fim do dia Aqui No meu relógio Já são 5 E 15 da tarde E o sol Já desceu ali Então Em média de 17 horas 16 e 50 16 e 40 O sol já está cipando Já está anoitecendo Então Certo? Eu vim em um ponto mais alto Aí Dá pra ver a cidade toda Mesmo assim Ontem Estava até mais cedo Mas hoje Já não deu tempo Foi isso aí galera Eu queria mostrar A duração do dia Está curto em Portugal Muito curto Dá uma curtida aí no canal Quem puder compartilhar Compartilha aí Agradeço muito Está bem? Falou